Gratidão, universo, mais um dia repleto de oportunidades, bora! Vazia, tenho uma oportunidade de me manter em jejum, né? Se tivesse uma mesa lotada de comida, a ameaça estaria apresentada. Mesa vazia, o meu jejum está garantido. Saúde à vista, água com limão. Vamos exercer gratidão à vida? Já agradeceu a sua existência, a sua vida? Seu teto, sua comida, sua roupa, a sua família presente, com saúde? Eu não vou nem continuar, mas se você já tem tudo isso, você está repleto de motivos para exercer gratidão. Porque tudo isso que eu disse é muito, não é mesmo? De ferro, depois 90 minutos de tênis, quer saber? Vou botar um pouquinho de café metabólico aqui, um café energético, você já conhece. Me arme, bora, tem MCT, tem canela, tem gengibre. Um pouco da vacina, do que aconteceu, eu vejo muita militância, né? Aliás, as pessoas militam, né? Aprendi esse termo com a Luana, minha filha, muito triste isso. As pessoas só militam. Elas não expressam, não falam, militam. Eu vi aqui um montão de gente, eu não vou tomar essa vacina, eu vou tomar a de Oxford, eu não vou tomar a chinesa. Primeiro que eu não é chinesa, cara. A tecnologia dessa vacina, o Butantan conhece e domina. Nós trabalhamos com esse tipo de duas dosagens para sarampo, varíola, rubéola. Há décadas há um domínio sobre uma técnica muito antiga, que é essa do Butantan. Todo mundo gritando, querendo a de Oxford. E agora? Porque a reação adversa que colocaram lá foi mielite. É uma reação muito grave. Interromperam os estudos, interromperam os testes. A própria AstraZeneca fez isso. Empresas sérias, mas corre riscos. A própria AstraZeneca interrompeu. Já teve uma queda brutal nas ações. Interrompidos por uma complicação grave que houve. É lógico, são vacinas novas. Ninguém tem. Correndo, tomando vacina. Ninguém tem que sair tomando um montão de coisa, sendo cobaia. Cuida da tua saúde, nego. Cuida do teu estresse, cuida do teu sono, cuida da tua alimentação, vai fazer exercício. Trata esse vírus de uma maneira... Enfrenta a gente em frente. E não sai fugindo, foragido, escondido, acuado, mascarado, esperando uma vacina. Que não vai resolver o seu problema. Quem cuida de você é você. Não é Oxford, nem Butantan, nem o Dória, nem Bolsonaro. É você. É você quem cuida de você, da sua família, dos seus filhos. É você o responsável por tudo isso. Para de ficar escondidinho dentro de casa, esperando a vacina chegar. Porque a vacina boa, correta, vai demorar.